E aí galera, mais uma, mais uma na mexilhão, vambora, vambora, vambora A caixinha ali, ó, tem um empate ciente, tá bem de favor, hein, tá em cima Olha, olha nesse retinho pra mim, pega a sua elétrica, a coisa pra carregar, sua elétrica ali, ó Você se engana pra carregar Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Libera o espaço, solta a linha, solta a linha, solta a linha, libera o espaço Levanta a caixa, peraí, 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 peraí Maravilha! 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 Maravilha!